...unir também o baixo range da Tristana nesse comecinho de jogo. Enquanto isso, essa Zoe aqui me preocupa um pouco, né? O Showmaker que tem feito aí bons jogos de Zoe, inclusive com 100% de win rate na campeã. A DK já vem com uma composição onde eles querem trabalhar um pouquinho mais o alcance, né? Com Morgana, Zoe, bastante controle de grupo. Enquanto isso, fashion com Shen, ó. A Medi-Lag... É, então, os dois passadores começando nessa parte de cima, vai ter agora uma tentativa aqui na rota do meio. O Showmaker deve perder ali o seu feitiço do Flash e somente isso vai morrer. Opa! Não é somente isso, não! É a BAT e nós vamos na Medi-Lagos que abre o placar enquanto que na rota é inferior. Vai ter tentativa de entrada, não. Mas tem que ficar de olho agora porque os dois lados não tem mais Flash, só tem os Hextechs. E falando em Hextech, venha! Chamou, puxou, Kaze agora, levou naquele sucão na nuca, vai ser obrigado a sair sem Jetsch. E olha ela lá! Não pode vacilar! Ela é? Bate pro Barry. É o Yoya chegando na rota inferior pra fechar. É suporte, é girador contra suporte, é caçador. Vem chegando com o Laporta também na jogada, o Ghost pode ser eliminado. Focou agora pra cima dele, o Kaiser consegue. Bate, mas aí o Kaze apresenta e fala, deixa pra mim, papai, mas o Barry não deixa, não! Eles vão garantir esse primeiro dragão do jogo, um dragão da montanha, anota aí que é da Mad Lions. A Mad Lions controla muito bem. O upgrade no E já ajuda muito ele a controlar mais essa onda de Minions, agora é muito difícil do Showmaker ter esse controle sobre a wave que ele tava tendo antes, chefe. Enquanto que a rota do topo é alvejada com a Aran, que o objetivo era objetivo, e eles conseguiram. Primeira torre do jogo e cabeçada na tier 2 da rota do topo, então pra equipe era tudo que podia no topo. Exatamente, o Kahn que tava conseguindo, né, dominar bem a rota superior, mas peraí que o Aloy e a Yurmanage tá por aqui. Encontraram o Kahn no meio do Kahninho, vai quicando, e aí o Kahn pode cair, chegada do Arvut, e o Yoya que garante o abate! O Xepe vai ser luta por esse dragão. O Yoya tá descendo, porém o Kahninho tá primeiro, o Kahninho não acerta, aquela âncora aí, agora ele tá no meio de todo mundo, vai chegando agora o teleporta, vem manter a união também. Todo mundo vem chegando, quem vai levar melhor? A Mad Lions pra cima do covil, o dragão já perdeu metade da vida, todo mundo no momento de tensão, vai resetando, recua também agora o Showmaker, já vai sendo alvejado e neutralizado! O Barrel deu a cara, acabou caindo, adormecido o Arvut, ele também pode pagar o preço agora, será que ele vai sendo eliminado? O Ghost, no meio de todo mundo, é o atirador, já gastou o flash, e olha, dá-lo! Dessa vez aqui a DK sai a melhor e sai com o objetivo, tá, Cash? É, no momento em que o Kaiser gasta ali a sua ultimate, eles perdem a principal mecânica de iniciação. Depois disso, o Xepe vai ficar entrando um pouco da Zoe, a ligação das tetas laterais tentando oprimir mais, porque o Xein já tem ultimate e o Khan não tá mais com o seu teleporte, então eles tentarem bater cabeça nessa rota lateral, enquanto eles têm a vantagem dessa ultimate global do Xein. Vai tentar agora contestar pela rota do meio, será que vai ter defesa? Será que vai ter luta? Será que vai cair a torre? Porque tem quatro jogadores da Mad Lions por lá, só o Arvut não tá aí, olha o Barrel! Dessa vez pra tentar fazer o engage que funcione, consegue ultimate, mas não é dos maiores porque não tem sequência, o Khan completamente isolado, o que é que tá fazendo aí? Vai tentar sair, usa a proteção, já usa o ultimate, a fura do dragão vai funcionando, enquanto isso, na linha de frente, o Kaiser vai se segurando como pode, o Khan ainda sobreviveu, é praticamente um milagre, conecta agora um da Sonic, vai ter uma reunião, ao que parece, não sei se tá na... não, realmente não tem ainda, então não dá pra contestar, aí então anota que o dragão é da Davon, que é. A Davon recuou, recuou a Mad, deixou pra lá, então vai ser só o ponte pra equipe da Davon KIA, eles conseguem o seu terceiro dragão do jogo, um dragão do oceano, já tem duas, vai pra ter dois, enquanto que vai tentar o showmaker por ali, a banda do Suninho acaba não conectando, vai recuando a Mad Lions lá. O dragão não era um dos melhores, então a DK acaba... ...de frente muito forte, eles tem Kaiser, tem o Yo-Yo aí, tem o Armut com campeões de muito... Pra ambas as equipes acaba ficando um pouco estranhas até então, porque a DK trabalha mais em cima do alcance da Morgana da Zoe, né, o set no momento em que ele for fazer a entrada, mas peraí que depois eu falo. Opa! Acharam o Karsy no meio do caminho e sei... Mas foi tanto controle, tanto dano que não deu nem pra clicar. O Yo-Yo tá por ali, não tem o que ele possa fazer, é barão... A média quebrada, tava separada, o Karsy tava ali vacilando no meio dos Krugs, levou na... ...tomando bastante atenção, né, nos outros jogos da Mad Lions, com a Loia que já fez força da natureza pra aguentar essa front line, já que são dois magos na equipe adversária. ...da rotação pra levar a rota inferior, e olha a Mad... ...meio. Eles tão olhando a partida acontecer, tão tentando chegar num ponto em que o Victor fecha ali todos os seus ícones, a Cristana também, e agora tão tomando um base rush da equipe da... Contra um barão, na rota do meio, contra os caras que já tavam derrubando um AT2, aí deu uma dormida. Aí a Mad Lions dormiu e não foi nem bolha do soninho, meu amigo. Foi realmente lag mental ali, que deu na equipe da Mad Lions, tritinho de pra cima do Ghost, bela e o escudo negro na hora certa! Mas eliminado, faz a entrada da Cristana, pô, no meio de todo mundo, já foi eliminado, caiu o primeiro, caiu o segundo! Vai começar a carnificina, que já é real! Double kill do Ghost! Caem quatro jogadores da Mad, e o jogo vai acabar! A Dawn tem tudo o que precisa, foi massacrando na paciência, na experiência, a Mad Lions nem clicou ao longo do jogo, foi somente ali dominada, foi tangida! Como ali uns cordeirinhos ao longo da equipe da Dawn Game, quem fez o que quis ao longo do jogo, o ator de Nexus já cai! A segunda, meus amigos, também vai na sequência, pode ter esse no jogo, olha o Ace chegando, será que consegue? É o Yoya vai ser focado, nem precisa, já vai nascer, o Nexus exposto! E a Dawn garante a quarta vitória no Hexagonal! Teve esse controle, mas realmente, não teve muito tempo, foi mais ali no iniciozinho mesmo, naquele First Blood, mas logo depois a Damon assumiu esse controle. E eu vou te falar uma coisa que talvez choque alguns, hein, Skit? Eu não confiava no Kahn como destaque da partida, realmente momentos importantíssimos, como no meio do jogo, onde ele força a flecha do Himalayan, duas vezes inclusive, força a flecha do Deer, força a flecha de, enfim, vários jogadores adversários. E aí